Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, e hoje tem Santos Internacional pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos varandeiros, muitas informações do Santos, quero falar sobre Juan Seco. O presidente do Santos, Andrés Rueda, garantiu a compra do Juan Seco ao Flaminguinho de Guarulhos. Você vai saber detalhes da declaração do presidente Andrés Rueda. Rueda também falou ontem sobre a nova Arena do Santos. Vai sair? Não vai sair? Vamos falar tudo sobre isso pra você que tá acompanhando o Varanda. E você vai saber também as escalações de Santos Internacional para a grande partida de hoje, às 19h, com transmissão do Varanda Futebol Debate. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o presidente Andrés Rueda, ontem em entrevista ao Diário do Peixe, falou sobre a contratação do jovem Juan Seco. É isso mesmo. O jogador Juan Seco tem 20 anos de idade, vai completar 21 anos, e pertence ao Flamengo de Guarulhos. Tá brilhando na base do Santos Futebol Clube. Ele que é um atacante, mas vem jogando também como meia, né? Vem jogando com a 10 do Santos no Sub-20, Sub-20 do Peixe, que vai enfrentar o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista nesta semana. E o Juan Seco vive toda a questão de ficar ou não ficar no Santos Futebol Clube. O presidente Andrés Rueda explicou realmente a tentativa de tentar reduzir, a tentativa de reduzir o valor da contratação do Juan Seco de R$ 700 mil por R$ 500 mil por 70% dos direitos federativos do jogador. Ele disse que isso é uma tática de negociador, né? Que ele sabia sobre a dificuldade, mas cabe a ele, cabe ao Santos, sempre tentar reduzir o valor final de uma negociação. Com isso, o Andrés Rueda recebeu uma negativa do Flamengo de Guarulhos e o Santos vai pagar, sim, R$ 700 mil por 70% dos direitos federativos do jogador Juan Seco. Portanto, o torcedor pode ficar tranquilo que o Juan Seco será comprado em definitivo pelo Santos Futebol Clube. O presidente Andrés Rueda, na mesma entrevista, falou sobre a nova arena. Ele disse que realmente as negociações estão em fase final, porém a W Torre pediu entre 60 e 90 dias para readaptar o projeto da Vila Belmiro, todo o projeto estrutural da nova Vila Belmiro. Isso porque o valor final ficou muito caro. Essa é a grande realidade. Nós tivemos grande aumento na matéria-prima, já falamos aqui, né? Cimento, aço e outros itens e realmente o projeto que era orçado inicialmente em R$ 250 milhões, teve um aumento de mais de R$ 200 milhões. O projeto final ficou em aproximadamente R$ 450 milhões, o que se tornaria inviável para as duas partes, para a W Torre e também para o Santos Futebol Clube. Com isso, algumas situações do projeto inicial estão sendo reestruturadas, né? Readaptadas. Essa é a grande realidade. A W Torre deve apresentar ao Santos Futebol Clube o projeto final entre janeiro e fevereiro de 2022 e com isso o Santos vai sim submeter ao Conselho Deliberativo a aprovação da nova Arena Santos. E também tem algumas questões ainda envolvendo a Prefeitura de Santos, né? É preciso que algumas questões burocráticas sejam resolvidas para que o Santos realmente possa concluir o projeto da nova Arena. Fato é que o Santos deve jogar sim o Campeonato Paulista do ano que vem ainda na Vila Belmiro e provavelmente uma parte do Campeonato Brasileiro. A obra, em sendo aprovada, será iniciada provavelmente no segundo semestre de 2022. Meus amigos varandeiros, o Rueda falou também sobre a permanência do Fábio Carilli para 2022, né? Há dez dias atrás, há cerca de uma semana atrás, o Rueda disse que queria contar com o Carilli até o final da sua gestão, ou seja, dezembro de 2023. E ontem, quando perguntado sobre o Carilli, o Rueda mudou um pouco o discurso. Ele disse que a permanência do Carilli para o ano que vem depende da avaliação do executivo de futebol, Edu Dracena, que a decisão é do Edu Dracena. Ele gosta de delegar, palavras do Andrés Rueda, e quem vai decidir sobre a permanência ou não do Fábio Carilli é, sim, o Edu Dracena. Então vamos aguardar, eu acho que provavelmente o Carilli fique para o ano que vem, mas vamos aguardar qual será a avaliação do Edu Dracena quanto ao trabalho do Carilli. Meus amigos varandeiros, o Santos e o Internacional entram em campo logo mais às 19h no Beira Rio para um grande jogo. O Internacional tem 47 pontos e o Santos tem 45. Ou seja, o jogo de hoje é, sim, um jogo importantíssimo para os dois times. Se o Santos ganhar, ele ultrapassa o Internacional na briga por uma vaga na pré-libertadores, porque o Santos, neste momento, já pensa, sim, numa sul-americana e também, por que não, numa classificação para pré-libertadores do ano que vem. Um jogo dificílimo para o Peixe individualmente, o Internacional tem bons jogadores, por mais que venha de uma derrota, o Santos não ganha no Beira Rio há 12 anos. A última vitória do Santos jogando lá foi em 2008, naquela campanha ruim do Santos no Campeonato Brasileiro, com gol do Maicon Leite. Teremos um grande público hoje no Beira Rio e o Aguirre, que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas, diante dos maus resultados das últimas partidas, já realmente sofre uma pressão do torcedor do Internacional. Vamos acompanhar como serão escalados Santos e Internacional para a partida de logo mais? Está aí, está aí as escalações na tela. O Inter vem com Lomba, Gabriel Mercado, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Johnny, Edenilson, Saravia e Tyson. Na frente, Patrick e Carlos Palacios. Já o Santos vem no 3-5-2. João Paulo no gol, Kaique e Luiz Felipe Bosa na zaga. Mattsson voltando à direita, pela direita. No meio campo, Zanocelo, Felipe, Jonathan e Pirani como ala esquerdo. Lucas Braga na frente, Marcos, Leonardo e Ângelo. Portanto, está aí os prováveis times de Santos e Internacional para o jogo de logo mais. A expectativa de um grande jogo, o Santos vai jogar fechadinho. O Santos que na última partida contra o Fortaleza praticamente não teve erros individuais. O Kaique fez uma partidaça. Luiz Felipe realmente fez um grande jogo ali no miolo da zaga. O Zanocelo fazendo boas partidas. O Felipe Jonathan, que me parece ter se reencontrado no meio campo, realmente é um Santos que tem jogado de uma forma mais segura com o Fábio Carilli, mas fora de casa não consegue repetir as boas atuações quando joga na Vila Belmiro. Essa é uma verdade. Vamos ver mais uma vez o Santos em campo com muitos garotos. O Ângelo vai ter a sua oportunidade mais uma vez jogando pela esquerda. O Gabriel Pirani vai jogar como meia. E o Marcos Leonardo vai jogar mais avançado. A média do Santos em campo de idade hoje é de 22 anos. O jogador mais velho em campo hoje é o Mattsson, que tem 29. Ou seja, é um time bastante novo do Santos em campo hoje e a experiência realmente pode pesar. Mas também o Santos tem um contraponto muito importante. A alegria dessa garotada, a velocidade desses jovens realmente pode surpreender o experiente time do Internacional. Olha, meu palpite para hoje é 1x0 para o Santos. É um jogo difícil sim, mas se a defesa funcionar, se não houver erros individuais, eu acredito na decisão do Marcos Leonardo e também do garotinho Ângelo. Para cima dele, Santos hoje, 1x0 é o meu palpite jogando fora de casa. E aí, meus amigos varandeiros, qual o seu palpite? Deixe aí nos comentários o seu placar, o seu palpite para o jogo de logo mais. Santos Internacional com transmissão do Varanda. O Varanda entra em campo? 17 horas, estarei com o time do Varanda fazendo aquele pré-jogo para você que acompanha o canal. Então você já sabe, deixa seu like e se inscreva no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço e um bom domingo para todos vocês. Até logo. Valeu! Tchau!